Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa, com certeza Com certeza, uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina e a janela e a rua Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa Num desenho que fizesse Neste céu onde eu olhar É uma asa que não voa E nos murece e caio no ar Lisboa menina, moça, menina Na luz que meus olhos veem, tão dura Meus seios são as colinas, varinha Pregão que me traz a porta, ternura Se dar e aponto luz por nada Tô a lhaveira mais prendida Lisboa menina, moça, amada Podes sorrir, podes mentir Podes chorar também De quem eu gosto Nem as paredes confesso Quem sabe se te esqueci Ouço, te quero Teus olhos castanhos Nem quantos tamanhos São pecados meus São estrelas fugentes Brilhantes luzentes Brilhantes luzentes Caída do céu Foi Deus Que me deu luz aos olhos Perfumam as rosas Deu ouro ao sol E pra mal o luar Foi Deus Que me pôs no peito Rosário do penas Que vou desfiando E choro a cantar Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim Um castigo Não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite sonho contigo Lamentão daquele dia triste O velho Luís Que deixara tudo quanto existe Para ser feliz A noiva mãe A casa o pai O cão também Pensando agora Naquela cena Que o estranho já vi Recordo a mágoa Recordo a pena Que com ele vivi Com o português Regressa breve Vem de vez Vamos lá Vamos brindar Um vinho verde Que és no meu portugal Um vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que eu deixei Atrás do mar Vamos brindar Tchau 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 Obrigado.